Fala molecada, geração gamer na parada, chegando e começando mais um experimento pro canal e outro dia eu tava pensando, o que será que acontece se você iniciar um rumo ao estralato de goleiro no PES 2021 e durante o seu rumo ao estralato só ficar você no gol do time, não ter mais nenhum goleiro reserva você tem lá dois anos de contrato, esses dois anos terminam e você não aceita renovar o que vai acontecer? Será que o time vai ficar sem goleiro? Será que eles colocam um atacante lá no gol? Será que eles imploram pra você continuar no time? Será que eles te proíbem de sair desse time? É o que a gente vai ver hoje, detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho das notificações me siga lá no Instagram pra gente trocar o My Ideia Marotas Tá aí manos, estamos com o Perebilsson, o primo do Perebinha da nossa série de rumo ao estralato Perebilsson é goleiro pra quem não conhece ele ainda mano, já participou de vários experimentos e olha só onde estamos, no time do Penharol e como vocês podem ver, eu tirei simplesmente todos os goleiros cara, não tem nenhum goleiro além do Perebilsson que já é o pior goleiro do mundo com um de overall estamos começando nossa carreira e normalmente são dois anos de contrato que eles colocam aqui no jogo vamos simular as temporadas e ver se vai dar bom, se vai dar ruim o contrato vai acabar e a gente vai sair do Penharol sem eles terem nenhum goleiro e depois a gente vai ver o que vai acontecer por curiosidade a gente pegou aí a pré-libertadores e eliminamos o Fluminense tomamos dois gols, mas o Perebilsson até que tá jogando bem em sete partidas, pontuação de 5,5 já surgiu a primeira oferta aí pra gente sair do Penharol olhando na lista, na verdade são duas o Belenenses de Portugal e o Queens Park Rangers lá da Inglaterra onde o Júlio César inclusive já jogou seguimos adiantando e olha só, perdemos aí do Flamengo por 3x0 na Comebol Libertadores o objetivo por enquanto não é aceitar nenhuma oferta e sim chegar aí a opção de demissão também pra gente ver se vai ter uma cutscene diferenciada ou se realmente pode aparecer uma mensagem de proibido sair do time já que eles não tem outro goleiro nesse experimento podemos ainda tentar machucar o Perebilsson e ver se o time vai a campo sem nenhum outro goleiro e olha só, tem mais oferta na nossa lista o Gil Vicente de Portugal também né, se eu não me engano apareceu na lista já eliminados na Libertadores ficamos em último fora até da Sul-Americana Perebilsson tá um saco de pancadas mas mesmo assim o time tá na liderança a partir de agora na primeira fase aí do campeonato uruguaio e o objetivo também, cara, de colocar ele com um de overall pra goleiro ele é goleiro, como vocês podem ver é que a gente pode ser demitido antes mesmo do fim do contrato o que seria ainda mais interessante pra gente acabar aí com a inteligência artificial da Konami no PES 2021 eliminados aí da Copa do Uruguai seria a Copa do Brasil por aqui né, mano estamos nas quartas de final e já voltamos pra casa apesar de tudo, fomos campeões aí do campeonato uruguaio mas é óbvio que o Perebilsson não tá ali como o melhor goleiro do torneio agora vamos ver né a gente tá indo já direto pra segunda fase e depois vamos pro fim da temporada e saberemos se vai ter ou não demissão do Penharol a janela abriu agora e a gente segue recusando ofertas outro fato curioso que tem a primeira e a segunda fase seria o primeiro e segundo turno mas são dois títulos diferentes aí no sistema do campeonato uruguaio o detalhe que eu falo é que simplesmente o Perebilsson participou de todas as partidas já que até o momento eles não contrataram nenhum goleiro e a suspeita de demissão antes mesmo do fim do contrato fica claro agora ó confiança do técnico no Perebilsson está muito baixa e chegamos ao ponto que ela ficou tão baixa molequeada que se liga o Perebilsson simplesmente tá fora da equipe eles contrataram de uma vez só de uma única vez olha o tanto de goleiro chegando mano só foi a janela abrir o Lopes é o goleiro titular e lá no banco além do Perebilsson tem o Victor Mendonça 61 de over e o Samuel Pires também 61 eles contrataram com a janela então vamos a outro esquema daqui a pouco terminou a última rodada do segundo turno aí Penharol ficou em sexto a gente conquistou o primeiro que é o Apertura e o Clausura a gente ficou de fora mas o Perebilsson apesar de tudo evoluiu um ponto mano tá com 41 bora ver se ele será demitido após essa temporada ou se a gente vai voltar ao save pra lesioná-lo e ver se fica sem goleiro realmente antes da janela abrir e é isso mesmo cara aparentemente já que eles buscaram tantos outros goleiros aí no mercado o Perebilsson tá no elenco não foi demitido a gente segue aí mas é verdade que ainda temos um contrato a cumprir e provavelmente ao fim dele a gente não vai ter a opção de renovar mas vamos ver agora lesionando ele voltando aqui o save tá então mano chegamos de volta a gente alterou voltou o save como eu disse e olha só só pra confirmar não tem mais nenhum goleiro e a janela tá fechada vamos então machucar o Perebilsson e ver o que vai acontecer tomara que seja uma lesão bem demorada pra gente analisar se aparece um goleiro do nada ali uma assombração bora então hein torcida apoiando demais está aí o elenco do Penharol o Perebilsson vai aparecendo aí na sua tela pra quem não sabe mano ele tem o maior peso e a menor estatura também pra colocar tudo de desfavorável para um goleiro de futebol bola tá rolando vamos pedir essa vamos correr feito um maluco aqui e tomar pancadas pra gente sair lesionado dá um confere já gastamos toda a energia física toda a resistência dele tô caindo pra caramba aí com o Perebilsson mas aparentemente ele não vai machucar cara a gente já tomou duas pancadas e provavelmente a Konami bloqueou algum sistema aqui pra você não sair lesionado já que não tem um outro goleiro reserva eu tinha que ter deixado também no nível mais difícil esse aqui tá no mais fácil possível os zagueiros não dão bote é difícil você tomar uma pancada e quando ele tromba aí não dá falta nunca chega o Perebilsson no carrinho vai parou já deu uma falta seguiu o lance a gente acertou de novo o adversário duas pancadas pode escolher pra quem mano e nada de cartão amarelo pro Perebilsson provavelmente além da lesão o cartão vermelho também deve estar bloqueado pela Konami eles fazem isso no sistema de aposentadoria que a gente já fez experimentos também vai 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 Perebilsson pegou por trás parou parou vai pintar o cartão mano ele não dá ele não dá cartão realmente a gente dá uma pancada atrás da outra e além da lesão ah o sistema de cartão vermelho parece ser bloqueado pegamos mais uma vez agora o camisa 5 ele vai ah deu cartão finalmente um cartão amarelo depois de 500 pancadas do Perebilsson pegamos pegamos mais uma vez parou a jogada ele já tem o amarelo o que custamos é ganhar agora só falta esse vermelho vem chegando vem chegando o Perebilsson pede ah ele não vai dar o vermelho mano ele não expulsa pega 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 por trás agora não tem como na moral se não expulsar agora não vai expulsar nunca chegaram os jogadores ali vai tomar tomou o cartão vermelhão para o Perebilsson a gente não conseguiu lesionar então cara expulsamos ele tem o mesmo sentido ele está fora da próxima partida vamos ver se aparece um goleiro do nada lá no elenco do Penharol puxam alguém da base ou se eles jogam com um jogador de linha tá aí ó o time começando essa temporada véi agora vai para a segunda partida Perebilsson está de fora bora ver o que eles vão arrumar ó Perebilsson fora todo mundo tá ligado né tomou o cartãozinho basicão fora da escalação vamos olhar aqui o nosso sistema agora é a hora da verdade será que colocaram algum jogador cara tem um goleiro ali mas é um goleiro que é jogador de linha da defesa olha só aí o desenho do campo ele não é goleiro ele é zagueiro foi improvisado para a partida e não colocaram não buscaram nenhum goleiro da base só tá o Perebilsson ali e tal a gente fez um monte de coisa doida mano custaram a expulsar ele lesão sem chance não dá lesão a Konami bloqueia fizemos algumas paradas loucas mais um experimento do GG tamo junto sempre fortalece a massa se curtiu e até a próxima